Olá, tudo bem? Sou a doutora Milene Facuri e estou aqui para falar a respeito de peróxido de carbamida. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e deixe seu comentário também. O peróxido de carbamida é uma substância usada para fazer clareamento dental. Ela não promove nenhum dano estrutural ao seu dente. O clareamento dental pelo peróxido de carbamida se dá através da liberação de oxigênio através do esmalte dental, deixando a superfície do dente mais clara. Existem dois tipos de gel clareadores, o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio. Então, assim, existe muita dúvida em qual usar. O peróxido de carbamida é usado numa concentração, num tempo mais alto. Então, assim, o paciente fica, geralmente ele dorme com ele, fica mais tempo com ele na boca. O peróxido de hidrogênio, ele é usado em curto tempo. Geralmente fica meia hora ou uma hora e meia apenas na boca, porque ele pode provocar mais acidez na cavidade bucal, mas ambos têm a finalidade de clarear os dentes. Existem duas técnicas de clareamento. A técnica caseira e a de consultório ou a laser. Na técnica caseira, o paciente vem ao consultório, o dentista vai fazer a moldagem dos dentes e depois o paciente vem, pega a moldeirinha e vai pra casa com o gel clareador e a moldeira. E na técnica de consultório, o paciente vem até o consultório e vai fazer o clareamento a laser. Eu opto por fazer o clareamento combinado ou conjugado. O paciente vem até o consultório, eu faço uma sessão de clareamento a laser, geralmente com o peróxido de hidrogênio e depois ele vai combinar com o clareamento caseiro. Muitos estudos evidenciam que esse tipo de clareamento combinado faz o clareamento ser mais eficaz e ter uma durabilidade muito maior. Cuidados pré-clareamento, geralmente eu peço pro paciente vir ao consultório, eu faço uma proflaxia com pasta dessensibilizante. Ele vai estar usando pelo menos 10 dias antes pra não causar sensibilidade dental e os cuidados pós clareamento seriam não consumir café em grande quantidade, consumir baixa quantidade de pigmentos, suco vermelho, chocolate, coca-cola. Se for muito necessário consumir esse tipo de alimento, pelo menos fazer uma escovação ou enxague com água logo ou em seguida. Como vimos nesse vídeo, o peróxido de carbamida é uma substância utilizada para clareamento dental. Pode ser utilizado ou peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Se você tem alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a Simpati.